Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek, da Geek Games, e estou trazendo mais um vídeo informativo, mais um vídeo hoje aqui no canal mais famoso e conhecido pelo YouTuber, a parte de Gamers Logo de cara, se você gostou desse vídeo, não tem nem como falar que gostou, né? Logo de cara, se você quer ajudar o canal, deixa aquele like maroto, se gostou do vídeo, deixa no comentário Não gostou, escreve aí, não gostei, porque sei lá, eu acho que você tinha que colocar a banheira do Google no fundo Se você não é inscrito, se inscreve aí, e vamos para o assunto Playstation 5 vs Xbox Series X, também vou falar do Xbox Series S, que é a versão menor, sem driver de CD E da versão do Playstation 5 totalmente digital, tá? Para quem não sabe, essa geração promete oferecer 4K a 120Hz, tanto no Xbox quanto no Playstation Ou seja, jogos mais pesados, jogos mais parrudos, jogos com melhoria gráfica, com melhores desempenhos Então, para você que já está nessa atual geração, né? No Playstation 4 ou no Xbox One Você já sabe o tamanho de um jogo, né? Eu tenho aqui o Gran Turismo Sport, ele tem 110 GB aproximadamente Assim como o GTA V também, que acompanha ali seus 110, 100 GB São jogos pesados Os dois consoles, eles vão ser lançados com o amazenamento muito parecido Quanto o Xbox Series X será lançado com o HD de SSD de 1TB A Sony, graçadinha, óbvio, colocou lá o seu HD para 825 GB Só para falar que é diferente, isso é diferente Então, colocou lá a diferença entre o HD dos dois É que no Playstation 5 a velocidade de leitura será maior do que a do Xbox Series X Então, o que que isso influencia? Mais velocidade na hora de instalação dos jogos do Playstation e carregamento A ideia é que não tenha qualquer load É tipo, meu, abriu a fase, foi, abriu, jogou, criou o personagem Tudo rápido, tudo fácil Mas creio que também o Xbox não vai ficar tão atrás, né? Terá uma diferença de processamento, de velocidade, até terá Mas eu não creio que vai ser algo que vai impactar, assim Nossa, que absurdo Nossa! Porém, essa memória vai ser expansível nos dois consoles, tá? No Xbox, a Microsoft dá uma ideia de Como se fosse um memory card mesmo Algo que você pluga atrás do Xbox De 1TB a mais, por exemplo Ele será na velocidade de leitura e gravação Igual ao SSD que já vem instalado no Xbox Series X Enquanto no Playstation, ele vai usar um SSD M.2 Você pode comprar numa loja Algum que tenha a mesma especificação que o Playstation Que aceite, que seja compatível com o Playstation 5 Coloca instala e seja feliz O problema é o seguinte Você já pesquisar o valor de um SSD de mais 1TB Na mesma velocidade que o do Playstation 5? É muito caro! É coisa de mais de R$1.500 E creio eu que a Microsoft não vai querer perder nesse quesito Também vai colocar o preço lá na lua Ou seja, mais uma geração que ficaríamos tendo que Deletar jogos Não vai poder deixar todos os seus jogos instalados Claro que agora não tem jogo, né? Então você vai ter que ficar ali tomando cuidado E olhando o armazenamento, tá? Que viagem é essa, véi? Outra coisa a ser dita nos dois consoles É que o Xbox Series X terá retrocompatibilidade, tá? Então qual que é a jogada, né? Com o Game Pass você terá acesso a uma vasta biblioteca de jogos Milhares de jogos, muitos jogos Na geração do Xbox One Na geração do Xbox 360 Tem até os jogos clássicos Então assim, o cara que tem a Game Pass Ele tem acesso a muitos jogos Isso é uma extrema vantagem pra galera do Xbox Então é muito bom Porque você pode jogar um jogo da geração passada No seu Xbox agora, Series X Através da Game Pass Isso é ótimo Isso é uma ótima ideia Muito bem pensado Muito legal E é muito útil Pra quem acompanha a geração do Xbox, por exemplo Desde o começo Então se o cara lá nos anos 2000 Comprou um Xbox primeirão lá E acompanhou o Xbox 360 Depois o Xbox One E agora o Series X O cara vai poder jogar alguns jogos Vai ter na Game Pass Ele não precisa nem comprar Ele tem na Game Pass Ele baixa e é feliz Já o Playstation Agora eu tô afim de relaxar Eu não sei o porquê, cara A Sony tem essa frescurinha Eu considero frescura De não querer colocar retrocompatibilidade Até onde sabemos Playstation 5 será compatível com os jogos de Playstation 4 É, 99% dos jogos de Playstation 4 Podarão o Playstation 5 Não sei te dizer Se é através de atualização Se você vai ter que colocar mídia Ah, mas se eu tenho a mídia física E eu comprei o Playstation 5 Só mídia digital Como eu faço pra adquirir meu jogo lá Que eu comprei? Não sei Então a gente vai saber Disso mais pra frente, né? Mas, é... Não terá... Você não vai poder jogar jogo de Play 3 Nem de Playstation 2 Nem de Playstation 1 So sorry E a Sony Ela é tipo a Project Red Agora em relação ao Cyberpunk, né? Todo mundo falando Não, cara Por favor Põe uma opção de terceira pessoa No jogo aí Pra gente... Pô, eu não gosto de primeira pessoa É um RPG Eu quero ver meu personagem Coloca aí, por favor Uma opção de terceira pessoa Põe primeira, mas põe terceira Não vou Não Não, não, não Primeira pessoa Hein? Primeira pessoa Pô, mas eu gosto de terceira pessoa Cara, põe só opção Tal pra eu jogar Não Vai ser só em primeiro E quem não quiser não compra Tudo bem Tudo bem Vamos fazer o que, parou? Vamos ver quem vai comprar Vamos ver quem vai no Play, né? Enfim Mas galera, esse é o assunto A Sony também não quer escutar A galera toda A comunidade fala Pô, põe o Play 3 Ou uma compatibilidade com o Play 3 Com o Play 2 Com o Play 1 Ou põe uma biblioteca Tal Não A Sony não quer E não sei Se terá planos futuros O que já sabemos Até então É que eu já falei No vídeo anterior Playstation Collection Playstation Collection Veio aí com 18 jogos Pra você baixar Mas são 18 E comparado com a infinidade De jogos que O Game Pass Oferece Então vamos ver, né? O que acontece Tem a Playstation Now também Mas a Playstation Now Ela era um serviço Que só existe em outros países Países de primeiro mundo Que a internet Precisa ser boa Precisa ter um upload legal E um download legal Onde você tem acesso A biblioteca de jogos Você clica e joga E é feliz Não sei se isso vai vir pro Brasil Porque a nossa internet no Brasil É meio triste E cara Eu não consigo uma internet Por exemplo Com um bom upload Eu não consigo Eu só consigo 10% do upload Eu ligo Pelo menos na onde eu moro Que é a fim do mundo Não tem links de fibra Que me tragam Por exemplo 200 de down E 200 de up Não tem Você tem 10% Se você tem 200 de down Você vai ter 20 de up Triste realidade Os dois consoles Têm as suas particularidades Outra coisa também O preço O preço do Xbox Series X E o preço do Playstation 5 Com o driver de CD Serão o mesmo preço Serão assim 5 mil dinheiros Um absurdo Caro pra caramba Tudo bem Esperava que fosse mais caro Porque o nosso Brasil Zão a mil Adora imposto Come ó Imposto Mas só que Olha só Essa sacada da Microsoft O Xbox Series S Ele foi anunciado Por 299 Estados Unidos E 3 mil reais No Brasil Que é um preço Mais acessível Do que o valor De 5 mil reais Que será cobrado Tanto pro Xbox Series X Quanto pro Playstation 5 Com o driver de CD Enquanto a Sony Apostou em 500 reais a menos E é isso aí Se quiser não chora 4.500 na versão digital Logo você pensa O Xbox Series S É muito mais acessível Pra galera Que quer entrar Nessa nova geração Logo nesse começo Então Uma pessoa hoje Que tem o Xbox One Consegue vender lá Por seus mil 1.200 reais usado Que eu acho que é um preço justo Cada um vende O preço que quiser Quer vender por 5 mil Venda Mas o cara já tem Uma parte do dinheiro Pra enterar Se ele quiser entrar Numa nova geração Um valor muito mais abaixo Do que o Playstation Sem driver de CD Então assim Foi uma boa sacada Foi uma boa ideia A Microsoft tem Muito mais mercado E muito mais Penso eu Possibilidades De crescimento Aqui no Brasil Lógico que tem A galera que é fanboy Das duas marcas Tanto da Sony Quanto da Xbox Normal Mas eu digo Que a Microsoft Ela consegue fabricar Algumas coisas aqui no Brasil E ela consegue Uma isenção maior De imposto Enquanto a Sony Vai só importar Os Playstation 5 E toma aí Segura esse imposto Bonito Gostoso Maravilhoso Xbox será lançado No dia 10 de novembro Worldwide Ou seja No mundo inteiro Creio que No Brasil também Enquanto a Sony Que é a estrelinha No dia 12 Será lançado Nos países principais Nos países mais bonitos Mais cheirosos E depois No dia 19 No resto do mundo Já o Brasil No meio Que se dê Isso porque O brasileiro Um dos maiores Públicos gamers Que existe no mundo Mas vamos jogar o Brasil E pro resto Que se dê Então pode ser Que com o lançamento Do Xbox Mais cedo Do que o Playstation Seja uma boa Pode Mas também pode ser O Dreamcast Na vida Que o Dreamcast Saiu antes do Playstation 2 E aconteceu o que aconteceu Eu não torço por isso Por que Eu gosto de concorrência Tem que ter Cara Porque já imaginou Um mundo De games Onde só existe O Playstation 5 Onde não existe o Playstation Ah eu queria comprar um console Se existe o Playstation E o computador Só isso Se não tiver os dois Não tem Não cara Eu acho que tinha que ter Várias Várias marcas Implementando seus consoles Sinto saudade Da época Que tinha Playstation 2 Xbox Nintendo GameCube E Dreamcast Ou seja Tinha aí Uma infinidade De Tinha 4 consoles Diferentes Se tiver mais algum Me digam aí Nos comentários Mas o Computador Que você poderia escolher Hoje não Hoje você é Ou a time Playstation Ou a time Xbox Ou é computador Em muitos jogos Que sai do Xbox Sai no computador Então assim Hum Complicado né Então é isso galera Coloquei algumas curiosidades É Vai de cada público Descobrir qual que é o melhor Pra você O que que mais chama a atenção O que que você mais curte Mas eu coloquei Os pontos né Do que que O que que podemos Esperar dessa nova geração Estou ansioso Pros lançamentos Dos dois consoles Eu se eu tivesse condição Eu teria os dois Mas eu só pude comprar O Playstation Eu sou fã do Playstation Falei que vou fazer um vídeo Depois faço Mas tive o Xbox One É O meu jogo favorito De corrida É o Forza O Forza Horizon Eu acho maravilhoso Infelizmente Nessa geração aí Eu vou ter que escolher Vou ter que escolher Vou ter que escolher um pouquinho mais Porque não dá Pra ter dois consoles Talvez eu pegue um S Não sei mais pra frente Vamos ver né Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like maroto Esperto Deixa aquele like assim Like beleza Se inscreve no canal Se não é inscrito Deixa aí nos comentários O que você achou do vídeo Muito obrigado E falou Poxa Até que enfim Falou do Xbox Cara Eu pensei que não ia falar Nunca do Xbox Que loucura